Que tal ganhar 80 mil reais para gravar o seu próximo álbum? Quer saber como? Então assiste esse vídeo. Eu sou Franklin Medeiros e você está vendo Academia de Bandas. Uma das dicas que eu sempre dou aqui na Academia de Bandas é que os músicos devem ficar sempre espertos nas oportunidades que aparecem e uma dessas oportunidades são os editais. Editais de empresas e de prefeituras, por exemplo. Olha, se tem uma Secretaria de Cultura que eu vejo fomentar a cultura de verdade na cidade dela é a Secretaria de Cultura de São Paulo. Eles estão de parabéns e eu mesmo tive a oportunidade de participar de pelo menos duas viradas culturais e foi sensacional. Tocamos com os melhores equipamentos em palcos muito bacanas e recebendo sempre um bom cachê. Então veja essa oportunidade. A Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para o edital do seu Programa de Ação Cultural, o PROAC. O edital concurso Apoio a Projetos de Gravação de Álbum Inédito e Apresentação de Espetáculo de Música Popular selecionará 12 projetos além de 12 suplentes. O valor total destinado ao apoio dos projetos selecionados será de R$ 960 mil distribuído entre os 12 escolhidos. O edital é destinado a pessoas físicas e premiará os projetos individualmente com R$ 80 mil. Olha que bacana! As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de maio. preste atenção 15 de maio de 2018 exclusivamente no site preste atenção no site PROAC.SP.GOV.BR Repetindo PROAC.SP.GOV.BR É isso! Você que tem banda está louco para ter o seu trabalho gravado e bem produzido e poder distribuir ele pelo mundo através das plataformas de streaming Spotify, Deezer ou até mesmo no CD Eis aí a oportunidade para você fazer um álbum irado e dar uma fomentada boa aí na sua carreira. Então mãos à obra! Não perca essa oportunidade não precisa ser uma produtora pode ser uma pessoa física mesmo é você mesmo que vai lá e vai fazer a inscrição no site. Muita atenção no prazo que se encerra dia 15 de maio desse ano. Então acessa lá o site PROAC.SP.GOV.BR e faça a sua inscrição Boa sorte a todo mundo! Se você gostou desse vídeo já deixa o seu like e não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Abração galera! Até a próxima! Tchau!